Ser comandante da Panam significa fazer parte de uma equipe onde todos só pensam numa coisa. Trabalhar cada vez mais e melhor por você. No aeroporto, na limpeza dos aviões, na perfeita manutenção e até no seu bom apetite. Tudo para dar a você muito mais do que você espera. Por isso você pode esperar mais da Panam. Nós também esperamos mais de nós mesmos. A cada voo, a cada dia. Espera mais da Panam. Você ganha sua moto e declara independência. Extração da independência da Loteria Federal. No dia 10 de setembro, ganhe 125 milhões mais 5 motos e declare sua independência. É só apostar que a sorte vai girar. A venda nas casas lotéricas. Nas concorrências internacionais, eu ganho tempo para os meus projetos fazendo remessas de documentos, de amostras pela DHL. DHL. Remessas internacionais urgentes é o nosso negócio. Ford deu rei. E o mundo sabe quem é você. Ford deu rei. Questão de requinte. Esse é o auditório do Teatro Zimbinsk. Eu escolhi a Flecta como nossa primeira atração, porque ela é o que há de mais espetacular em termos de poltronas de auditório. O assento e o encosto no sistema autodetrátil aumenta os espaços, facilita a circulação e é ótimo para o pessoal da limpeza. Muitas atrações passarão pelo pauta, mas a Flecta sempre será a grande atração em todos os tipos de auditório. Doutrona de auditório Flecta. Uma obra madeirense móveis do Brasil. A entrevista está encerrada. A entrevista está encerrada. Alô? Não. 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 A minha decisão está tomada. Você saberá amanhã pelos jornais. Hugo Boss. Os líderes vestem. Seu dia começa mais claro com as informações do jornalismo Bandeirantes. Brasil Hoje. Política e economia com Tamara Leftel. Às sete da manhã. Dinheiro. Primeira edição. Dados e análises do mercado financeiro com Luiz Nassif e Marília Stavili. Às sete e meia. Bandeira 1. Todos os jornais num só. Com Ney Gonçalves Dias. Às oito da manhã. Na Bandeirantes, você sabe antes. E mais. Jornalismo Bandeirantes. Ligação direta com você. Crítica e autocrítica. Entrevista o ministro da Agricultura, Iris Rezende. Ministro. Há uma vez.